Todo mundo tem um segredo na cozinha, né? Eu vou contar o meu, que aprendi com minha mãe. Afinal, o dia delas está aí e comida de mãe é uma unanimidade, né? E lá em casa, o prato preferido era a carne de panela. O segredo de uma carne de panela boa de verdade, que aprendi com minha mãe, é esse aqui, ó. Quinoa! O caldo da caixinha verde. Só ele encorpa muito mais o molho da carne, deixando o seu prato muito mais saboroso, superior mesmo, viu gente? Duvido que sua família resista ao cheirinho dessa comida de mãe, que sempre deixa todo mundo com água na boca. Quer ver como a gente sabe se o caldo está bom de verdade, encorpado e saboroso? Olha só! O caldo de carne quinoa deixa o caldinho da carne de panela muito mais encorpado. E tem mais! Passou no teste do pãozinho. Carne de panela mais encorpada, só com caldo de carne quinoa. Faça o teste você também! Nesse Dia das Mães, não esqueça! Carne de panela mais encorpada é só com caldo quinoa, o caldo da caixinha verde. E para essa e mais receitas deliciosas, acesse o site www.quinoa.com.br. Tchau! 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 Tchau.